Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 313 da nossa leitura da Palavra, nós estamos dando início ao livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos não identifica o seu autor especificamente, mas a tradição desde os primeiros dias da Igreja tem sido que Lucas, um companheiro do apóstolo Paulo, escreveu tanto Lucas como Atos, como vemos em Colossenses 4,14, 2 Timóteo 4,11 e, provavelmente, o livro de Atos foi escrito entre 61 e 64 d.C. O livro de Atos apresenta a história da Igreja Cristã e a propagação do Evangelho de Jesus Cristo, bem como a crescente oposição a ele. Este livro também serve como uma transição da antiga aliança da lei para a nova aliança da graça e fé. Essa transição é observada em vários eventos importantes em Atos. Primeiro, houve uma mudança no ministério do Espírito Santo, cuja função principal no Antigo Testamento era a unção externa do povo de Deus, entre eles Moisés, Otiniel, Gideão e Saúl. Após a ressurreição de Jesus, o Espírito veio morar nos corações dos crentes, orientando e capacitando-os de dentro. A habitação do Espírito Santo é o dom de Deus para aqueles que se aproximam dele com fé. A conversão de Paulo foi um exemplo dramático da transição da antiga aliança para a nova. Paulo admitiu que, antes de conhecer o Salvador ressuscitado, ele era o mais zeloso dos israelitas, sendo irrepreensível quanto à justiça que há na lei, como vemos em Filipenses 3,6, chegando ao ponto de perseguir aqueles que ensinavam a salvação pela graça através da fé em Cristo. Entretanto, depois de sua conversão, ele percebeu que todos os seus esforços legalistas eram inúteis, passando a considerá-los refugio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. A visão de Pedro de um lençol em Atos 10, versículos 9 ao 15, é mais um sinal da transição da antiga aliança à unidade da nova aliança de judeus e gentios em uma igreja universal. Os animais puros, simbolizando os judeus, e os impuros, simbolizando os gentios, foram igualmente declarados limpos por Deus através da morte sacrificial de Cristo. Não mais sob a antiga aliança da lei, ambos estão agora unidos na nova aliança da graça, através da fé no sangue derramado por Cristo na cruz. Deus pode fazer coisas incríveis através de pessoas comuns, quando ele os capacita através de seu espírito. Deus, essencialmente, pegou um grupo de pescadores e os usou para transformar o mundo de cabeça para baixo. Veja Atos 17, 6. Tomou um assassino odiador de cristãos e o transformou no maior evangelista cristão, o autor de quase metade dos livros do Novo Testamento. Usou perseguição para causar a rápida expansão de uma nova fé na história do mundo. Deus pode e faz o mesmo através de nós, mudando nossos corações, fortalecendo-nos pelo Espírito Santo e dando-nos uma paixão de espalhar as boas novas de salvação através de Cristo. Bem, hoje nós leremos os capítulos 1 ao 3. Vamos à leitura? Capítulo 1. A promessa do Espírito Santo. Escrevi o primeiro livro, Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. A Ascensão de Jesus. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu, Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês ouviram subir. A escolha de Matias. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de um quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos que formavam um grupo de mais ou menos cento e vinte pessoas e disse, Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio, e todos os seus intestinos se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado a seu dama, isto é, campo de sangue. E Pedro continuou, porque está escrito no livro dos Salmos, Fique deserta a sua morada, e não haja quem nela a habite, e que outro tome o seu encargo. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que foi tirado do nosso meio elevado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, propuseram dois, José, chamado Barçabás, também conhecido como Justo, e Matias, e orando, disseram, Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolheste para preencher a vaga neste ministério apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio, e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos onze apóstolos. Capítulo 2 A vinda do Espírito Santo Ao cumprir seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito, e as concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo, vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Pontuíasia, da Frígia, da Pãofilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene e Romanos que aqui residem. Tanto judeus, como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros, o que será que isto quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão bêbados. A pregação de Pedro. Então Pedro se levantou junto com os onze e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos. Homens da Judeia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas nove horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este conforme o plano determinado e a presciência de Deus vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo, Eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso, o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derrubou isto que vocês estão vendo e ouvindo, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Três mil batizados. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, O que faremos, irmãos? Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os. Dizendo, salvem-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas. Como viviam os convertidos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Capítulo 3 A cura de um coxo em Jerusalém Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das três horas da tarde. Estava sendo levado um homem, coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse Olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse Não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas assentando a porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. A pregação de Pedro no templo. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo Israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder e piedade, tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a esse homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente, pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba, até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Porque Moisés disse, O Senhor Deus fará com que, do meio dos irmãos de vocês, se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo o que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a este profeta será exterminado do meu povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram esses dias. Vocês são filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão, na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, até amanhã.